Nos preparamos para o início da festa deportiva mais grande do mundo. Brasil 2014, estamos a 100 dias. Os estádios estarão todos listos. Havia um problema com o estádio de Curitiba, estava um pouco retrasado, mas na última inspecção de FIFA já ficou claro que estará listo e incluso será inaugurado em maio, um mês antes da Copa. A Copa não são só estados. Tivemos que fazer muitas coisas para preparar o país. Os aeroportos foram todos modernizados, muitas cidades ganaram linhas de metro, de metrobús. Outras cidades do Brasil não tinham. Rio de Janeiro, por exemplo, não tinham metrobús. E terá. E trenes diretos aos aeroportos. Principalmente em transporte. Houve muitas inversões. Então, o país ganará muito por isso. Não são só os estados. O grosso das inversões não foi nos estados, sim, na estrutura para atender. Também em hotéis. O país está muito mais preparado hoje em dia para receber turistas, porque muitas inversões foram feitas em hotéis. Preparação do pessoal, de apoio turístico. Muita gente teve clases de idiomas, de inglês, de espanhol. Para nós, as protestas não são motivo de vergonha, ou de que se esconde. É uma prova de que o país é democrático, aberto às críticas. E as pessoas pediam, geralmente, melhoras no serviço público, nos transportes, na saúde, na educação, tudo isso. Que são demandas, obviamente, justas, não? E o governo as escutou e começou um diálogo com os líderes, das protestas. O que aconteceu é que, durante a Copa da Confederação, como você disse, a prensa de todo mundo estava olhando o Brasil, mas é um fato normal, não? da democracia. E eu acho que seguirão, porque ainda há gente que quer protestar. seguirão e o país tratará de isso com a normalidade, não? Se são protestas pacíficas, não há problema, mas protestas violentas, as forças de segurança vão tratar de uma maneira apropriada, não?